Uma crítica aqui, me permitem uma crítica, eu acho ruim a maquiagem dela de doente ali do documentário. Meu Deus do céu, véi, não é possível um negócio desse. Da Virgínia, não, não da Virgínia, mas a maquiagem dela ali, vamos lá. Não escrevi nada, vocês perceberam, não escrevi nada nesse documentário, só fiquei fissurada. Não, é proposital a maquiagem dela de doente, mas eu achei muito... Mesmo assim eu achei ruim, sabe? Mal feito no caso. Então, vamos lá, sobre o documentário, o documentário, o episódio 4. Assim, quando eu assisti a primeira vez, eu realmente, tipo, eu assisti ele, foi muito rápido, sabe? Pelo menos pra mim, ele foi, ele foi muito rápido. E agora eu tiro essa mesma impressão, porque eu acho que ele é um episódio totalmente transitório, sabe? Lembra quando eu falo pra vocês de livros transitórios e tal, que tem muito essa vibe pra mim, tipo, eu tô saindo de um livro que me deixou numa ressaca e eu tô indo pra outro que eu sei que vai me destruir? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu senti muito isso desse episódio. Ele é um episódio que eu gostei de algumas mudanças e outras não. Eu gostei de terem colocado um pouco mais da Daisy, porque eu vi algumas reclamações, até mesmo o pessoal do chat. Tinha reclamado da Daisy tá diferente, dela não tá parecendo a Daisy mesmo. E eu sou muito do time de que os primeiros episódios foram focados no Billy. É bem óbvio, né? Acho que pra todo mundo, os primeiros episódios são focados no background da vida do Billy, sabe? E mesmo quando apareceu a Daisy, pelo menos pra mim, eu achei até que apareceu bastante coisa que já daria um norte pra gente da onde ela ia. Tipo, pra quem que ela ia... sei lá, da pessoa que ela ia virar, sabe? Nossa, eu morde a minha língua. Aí a gente teve a cena daquela... da cena do hotel dela, em relação à primeira vez dela e tal. Então a gente já tinha um norte do que que pode vir em decorrência de um fato, assim, acontecer na vida de uma mulher, na vida de uma criança, praticamente, que ela ainda fala, né? Não era ingênua, eu era um bebê, que realmente é isso. A gente já tem um norte de como seria a vida dela em relação aos traumas familiares dela, porque a gente vê a mãe narcisista, a gente vê a mãe cagando e andando pra o que ela quer ser, o que ela quer deixar de ser, e a mãe podando todos os sonhos dela, sabe? Tudo que vai criando uma raizinha pra, talvez, algum dia desabrochar, a mãe dela vai e poda. Então a gente já tinha visto isso da Daisy. Pra mim, isso já era o suficiente, porque dava pra entender que não era focado na Daisy, era focado no Billy. E eles são os protagonistas, queira a gente ou não, sabe? Eles são os protagonistas. Então a gente passa por esse período ali de apresentação do Billy, entende mais, conversa mais com o espectador nos derichos que ele tem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como a gente é muito fã do livro, a gente quer tudo, né? A gente quer alguma coisa de, tipo, eu quero saber o que vai acontecer, não quero que mude isso, não quero que mude essência, não quero que mude personagem. Então, por mais que eu entenda, sim, as pessoas que queriam mais coisas da Daisy, eu tenho essa opinião desde o momento que eu assisti os três primeiros episódios, sabe? Eu acho realmente que esse panorama todo, sabe? Da vida dela, ia vir nos próximos. Então, nesse episódio 4, a gente já tem um pouco mais dela, a gente já vê ela usando drogas, bebendo, fumando o tempo inteiro. E a gente vê o episódio do momento que ela vai lá pra invadir a casa dos pais e tal, é presa, etc. Eu gostei de como foi retratado, eu gostei muito da Karen ter sido a pessoa que ela liga. Eu gostei muito da Karen no documentário ter falado, eu nem sei até hoje como que ela conseguiu o meu número. Eu gostei muito, eu gostei demais desse episódio do momento que ela fica no palco, porque é a Daisy, sabe? É a Daisy, ela vai fazer uma cena, você gosta ou não, ela vai causar, ela vai estar ali pras pessoas lembrarem que ela esteve ali, pelo bem ou pelo mal. E isso já acontece nos três primeiros também, no momento que eles estão lá na festa da piscina, e ela vai e faz aquela cena pro cara que roubou a música dela, sabe? Lá a gente já viu que, tipo, ok, a Daisy está ali, sabe gente? Sabe? Que a Daisy está ali em algum momento, ela vai e vai sair da jaula, o monstro, sabe? Então, nesse episódio 4, eu gostei. Algumas coisas que eu tenho em considerações, que eu fico meio, tipo, não sei exatamente o que pensar, sabe? Em relação a Karen e o Grant, eu imaginava a Karen um pouco mais, assim, um pouco mais fria mesmo, sabe? Porque por mais que ali, tipo, ela não tenha dado trilhões de esperanças pra ele, nem nada disso, pra mim, a Karen é uma personagem que eu sempre, eu gosto muito dela, e eu sempre me identifiquei muito com algumas coisas que ela falava, no tom mesmo mais realista, mais racional das coisas, sabe? Que ela não era assim de, tipo, sei lá, era meio indiferente mesmo. Até porque no livro, o Grant, por mais que ele seja uma sombra do Billy em muitas coisas, em muitos aspectos, em outras, ele não é tanto. Então, ele abria, talvez, um pouco mais pra falar um pouco a opinião dele, até pra Karen, pra outras pessoas, mas só que não em totalmente contrário ao Billy, mas pelo menos falava um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho, um pouquinho mesmo mais ele falava. Eu acho que a Karen, não é que ela não tá fiel à do livro, tá? A essência e tal diferente, não tem nada, tipo, nada a ver com isso. É mais em relação, sei lá, eu acho que, eu acho que eu queria que demorasse um pouco mais. Sendo bem sincera, esse negócio da Karen e do Grant. Eu sei que tem gente que queria que já tivesse acontecido, ou que tá falando que tá demorando muito, mas eu sinto que no livro não é uma coisa que vai acontecendo por muito tempo. Ele acontece, sim, em diversas cenas no livro, só que não é por um período prolongado de tempo, sabe? E às vezes eu sinto que vão colocar isso na série de uma forma que vai acabar ficando mais exagerada do que no livro. Tipo, não vai ter, talvez não tenha tanta descrição como teve no livro, sabe? Eu, por exemplo, não gostaria disso se acontecesse em relação à Karen e ao Grant. Mas eu não sei, eu realmente não sei. É mais uma opinião vendo o que tava acontecendo até agora. A Camilla no meio só prova isso. É porque a Camilla, ela realmente tem um papel, né, entre a Karen e o Grant. Ela realmente tem um papel entre eles. Ela conversa sobre isso com o Grant, ela conversa sobre isso com a Karen. Eu não sei, não sei exatamente como que vai ficar, sabe? Em relação a isso. Eu não neguei que ela tem esse interesse realmente no início e tal com ele, mas é o que eu falei. Eu acho que talvez esteja acontecendo rápido demais e de uma forma que vai ficar, tipo, destoando do que aconteceu no livro. Mas é uma suposição que pode acontecer, não uma coisa que realmente aconteceu. No mais, eu achei esse um episódio mais transitório. Sim, isso eu achei. Eu achei esse episódio bom. Eu achei um episódio bom, legal. Gostei muito da Camilla estar por trás dessa cena toda do chá de casa nova ali delas. Eu gostei muito. Eu gostei da Camilla estar por trás, o negócio de ficar chamando a Daisy, de conversar com ela, queira o Billy ou não, e de chegar pro Billy e falar, olha, é só olhar vocês dois. Tipo, é o que você sempre quis. Vocês vão fazer sucesso. Você precisa dela aqui. Porque a Camilla, desde o início, o que ela queria é apoiar o Billy no sonho dele, apoiar o Billy e as pessoas. Porque ela não é só o Billy. Ela ama o Billy, mas ela ama o Graham. Ela ama o Ed. Engraçado. Ela ama o Warren, sabe? A Karen. Ela ama a banda. Então, ela tá ali desde o começo com eles, não como uma, sei lá, um apoio pra eles, sabe? Uma bengala ali pra eles. Ela não tá ali pra isso. Ela tá ali pra ajudar a banda a se tornar o que a banda se tornou, sabe? Ela tá ali pra ajudar a banda a se tornar o que a banda se tornou. E no livro, ela é assim. Na série, eu gostei muito mesmo de terem colocado ela nesse papel e não no papel de dona de casa, esperando o Billy inocente e tal. Eu fiquei com muito medo de fazerem a Camilla assim. Porque, mano, relendo o livro, eu vi ainda mais a importância da Camilla pra esse... pro livro inteiro existir, mas, principalmente, a importância dela enquanto mulher mesmo, sabe? De saber o que ela quer, saber as coisas, as consequências do que ela quer e, mesmo assim, continuar fazendo o que ela faz e tendo os mesmos ideais e permanecendo fiel aos princípios dela. Eu acho ela muito, muito foda. Eu gosto muito da personagem dela. Jurídico Camilla Dunne aqui. Sim, senhores. Tá? Enfim, eu gostei muito desse... Mother Mind realmente me pegou. Eu gostei muito desse quarto episódio. Vamos pro quinto. Agora eu já falei horrores, né? Mas, enfim. Comenta sobre a Camilla e a Daisy se apaixonando. Nossa, ia ser muito... Cara, aquela cena ali dela foi muito, muito legal. O fato dela ter falado ele não me quer aqui e a Camilla falar foda-se, eu quero. Foda-se. Apenas isso. Esse universo seria de milhões. Ah, mas aí existe o famigerado fanfic AU, né? Mas, enfim, o que eu mais tô ansiosa pra ver agora é como que vai ficar esse negócio... É tipo assim, é ver a Daisy entrando no mundinho dos The Six. Eu quero ver como que eles vão fazer isso e se vai realmente ser fiel o que mudar se vai permanecer fiel à história porque tem coisa que vão mudar e tudo bem, tudo bem. É o que eu espero também. É ok. Tá escrito na sua blusa. Tá escrito I am a child of divorce. Ai, não dá pra mostrar porque ela tá com a bolsa de água quente em cima. Mas é a Taylor e o Harry escrito que eu sou filha de um divórcio. Vamos lá. Vocês entenderam agora o meu desespero de ter terminado de assistir e de ter decidido assistir só até o quinto? Entendem como eu sou fiel diferentemente do Billy Dunn? Como eu sou fiel a vocês? Porque pra mim o quinto foi o melhor episódio até aqui. até o que a gente viu achei o melhor episódio de longe, assim. Foi muito bom. Aconteceu muita coisa. Eu gostei da alteração que fizeram em relação a Impossible Woman terem colocado o Lamb Down Easy pra suprir o que Impossible Woman representa ali no livro. Eu gosto muito de Impossible Woman, né? Então eu fiquei muito assim quando eu vi que não tava lá no álbum do The Jones and the Six e tal. Então eu fiquei bem agoniada. Só que eu gostei muito de Lamb Down Easy também. Eu gostei da adaptação que fizeram e gostei de literalmente a única coisa que eles trocaram de que assim, eu gostei do fato de que a única coisa que eles trocaram foi a música porque todo o resto a composição a forma com que eles escrevem tudo isso foi muito parecido com como aconteceu no livro. Sabe? Só mudou a letra pelo menos. Não, gente. Eu digo tipo em relação a como eles compuseram. Sabe? Não que Lamb Down Easy é Impossible Woman. não quis dizer nesse sentido eu quis dizer ao fato de eles terem da forma como eles compuseram a música. Sabe? É, lembrando sem spoiler no chat, tá? E assim, gostei de todo o resto do episódio gostei da forma com que fizeram os dois se conectarem quando eles estavam compondo porque é o que eu senti no livro eu senti na série também não consegui respirar assistindo a série e eu também não conseguia respirar quando eu tava lendo o livro nessa parte do livro porque os dois compõem juntos muito bem e eles se conhecem melhor e eles acabam tendo uma relação melhor no momento que eles compõem juntos. Sabe? Porque como a Daisy fala na série exige uma intimidade eles precisam se conhecer pra compor juntos. Sabe? Então isso precisava acontecer e eles conseguiram transparecer pra mim conseguiram fazer isso de uma forma perfeita assim com muita maestria sabe? Na série da mesma forma que eu senti no livro. Agora em relação ao que eu não gostei desse episódio eu não gostei assim eu não gostei de verdade de terem colocado de forma diferente o primeiro beijo o primeiro lance mesmo que teve tipo físico da Karen e do Graham porque eu acho muito icônico como é no livro eu amo a cena de como é no livro eu acho muito muito foda o negócio dele correr igual um louco chegar em segundos no quarto dela e dele estarem falando por telefone dela falar tipo que quem disse que você nunca teve uma chance sabe? Então ou tipo aproveita sua chance não sei mas tipo assim não enfim não é assim entendeu? Tipo realmente não é assim é aproveita sua chance sei lá tipo eu acho que combinava mais com eles eu não gostei de terem colocado a Karen como ai me interessei totalmente agora que eu vi ele com outra sabe? eu achei muito muito adolescente muito sério adolescente muito euforia foi muito euforia da parte de Daisy Jones and the Six ter feito isso sabe? eu não não curti tanto assim tipo parece é não acabou parecendo que não foi por conta dele sim porque ele tava com outra mina e ela ficou com ciúme tipo e não é assim sabe? é assim é um terreno muito complicado de pisar quando é sobre a Karen porque ela não tem nada a ver com isso de ai ficou com ele por ciúme e tal e eu tenho receio de quem tá vendo pela primeira vez e não leu o livro tem essa impressão de tipo assim porra ela viu ele com a mina ai a mina não curte as mesmas coisas que ele não conversam não conversam sobre as coisas mas ela mostrou isso pra ele e depois decidiu pegar ele tipo é muito raso sabe? sei lá é muito idiota acabei não curtindo essa alteração tipo não curti mesmo eu tendo que algumas coisas tem que mudar e tal mas pra mim isso só não fez sentido tipo realmente só não fez sentido principalmente o fato de tipo entra comigo que eu tô com medo de entrar sozinha tipo uma coisa que a Karen nunca falaria mas ok se fosse por uma coisa pensando depois por ela ela poderia falar uma coisa que ela queria só que mano tipo entra comigo que eu tô com medo de sozinha daí eles ficam se pegando e a mina que se foda tipo o que ela tem a ver sei lá achei nada a ver essa parte tipo quando eu assisti eu fiquei eu fiquei assim fuck cara achei nada a ver enfim eu gosto dos dois gostei que tipo ainda bem né que a série colocou os dois pra ficarem juntos e tal mas não queria que começasse assim principalmente que sei lá eles já continuassem até mesmo na casa ai eu não sei tipo no mesmo dia é aquilo que eu falei pra vocês que eu tenho receio de que aconteça nos próximos episódios sabe tenho muito receio de acabar sendo um negócio que não seja tão na surdina porque é algo que a Karen sempre prezou no livro ela sempre prezou pra ser algo que os outros não saibam que os outros não sei lá nem imaginem justamente porque poderia acabar com a carreira dela sabe porque é uma mulher numa banda de rock na maior banda de rock do momento e ela sabia que ela ia ser definida isso se soubessem então é muito importante no livro é muito importante pra personagem e eu não queria que estragassem isso sabe é uma coisa que me incomoda um pouquinho e eu não gostei em como aconteceu na série de resto eu gostei de tudo gostei muito também desse final achei muito a Karen a Karen achei muito a cara do Billy ficar o dia inteiro passando mal com a Daisy Jones falando e chegar em casa e achar que ele transando com a Camilla vai esquecer alguma coisa sendo que né tem coisa que enfim né Selena Gomez once said the heart wants what it wants engraçado tinha que ter sido melhor trabalhado isso mas eu acho que pra reproduzir o do livro eles estariam em tour e acho que estaria mais pra frente na série então eles devem ter tentado dar uma adiantada Gil Souza Giovanna chamando-te Gil aqui carinhosamente sim também acho e também acredito sei lá que não era uma coisa que eu esperava especificamente que fosse numa tour talvez poderia sei lá numa entrevista eu não sei sabe mas pelo menos eu não me importaria também se acontecesse sem brincadeira se acontecesse em três episódios dois episódios o negócio do lancezinho ali entre a Karen e o Graham sabe eu realmente não não me importaria se acontecesse só nesses episódios desde que seguisse o do livro pelo menos a primeira vez sabe que eles se conheceram e tal depois não precisa seguir a risca e tal mas a primeira vez é muito icônica e já não teve o Karen Karen que já é uma coisa que tipo assim é besta tal porque é uma coisa do livro mas eu queria que estivesse também na série e não teve sabe o negócio do Karen Karen porque é muito fácil de fazer é muito besta é só um negocinho e não teve sabe então enfim eu enquanto Karen Lover né ficou assim mas eu gostei desse quinto episódio né apesar dos pesares que foi esse negócio da Karen e do Graham eu não curti muito mas o quinto episódio pra mim foi o melhor episódio até agora eu amei a forma com que a série conseguiu colocar intrinsecamente mesmo a personalidade da Daisy Dupiri nos atores e fazer com que role até aquela uma tensão não só entre os dois mas pra quem tá assistindo também sabe pra quem tá assistindo é bizarro véi é bizarro e eu acredito que a partir de agora porque tipo já foi uma metade da série então eu acredito que a partir de agora vai ser dedo no cu e gritaria sabe porque aí vai eu acho que eu acho que pode acontecer de intensificar mais o o vício da Daisy intensificar mais o Billy não conseguindo mais lidar com o mundinho Billy Dunn que ele é totalmente dividido sabe enfim o mundinho James do de Betty e eu acho eu espero na verdade muito que tenha a Camila percebendo e tendo aquele rolê dela aqui no livro falando sobre confiança e tal dele e do Billy terem aquele lance de algumas coisas ela faz ele nunca vai saber e a mesma coisa com ele sabe e que nós do livro só imaginávamos mas quem tá assistindo a série nós agora da série a gente vai saber o que realmente aconteceu da mesma forma da Daisy que ela falou ah pro documentário algumas coisas as pessoas só inventam só falam que é verdade e nunca aconteceram e a gente sabe que aconteceu porque o documentário mostrou e foi exatamente o que eu falei pra vocês sobre a gente lembrar que aqui no livro a gente tá lendo a visão deles eles tão dando entrevistas a gente tem o espectro de cada um o que cada um sabia sobre cada coisa não necessariamente a gente precisa acreditar que todo mundo tá falando a verdade mas a gente tem pelo menos algo pra chegar mais próximo do que acreditamos ser a verdade mas a gente não tem isso na série na série a gente tem eles falando mas a gente tem o que aconteceu então é o que é sabe é o que é então é isso tô ansiosa pro sexto bora que bora não tô nem com vontade de fazer xixi de tão maluca da cabeça que eu tô mano o que eu tenho pra falar desse episódio é o seguinte Camila me disse eu vou sair para almoçar com Gary Egan e eu disse beleza ela foi almoçar com o cara e só voltou quatro horas depois almoço nenhum dura quatro horas quando ela voltou me deu um beijo e foi cuidar da roupa suja ou fazer algum outro trabalho de casa e eu perguntei como foi seu almoço com o Greg e ela respondeu legal e não disse mais nada nesse momento eu percebi o que aconteceu entre ela e Gary percebi que o que aconteceu entre ela e o Gary o que ainda sentiu um pelo outro ou o que quer que possa ter rolado não era da minha conta não era uma coisa que ela quisesse conversar comigo era um assunto pessoal dela e não tinha nada a ver com aquilo eu não estou dizendo que eu não ligava é claro que eu ligava e muito só estou falando que quando você ama alguém de verdade às vezes a pessoa pode querer coisas que vão te magoar mas vale a pena se magoar mesmo assim eu magoei Camila mas o amor não se resume a perfeição a diversão riso e sexo amar é perdoar ter paciência e fé e de vez em quando levar um murro no estômago é por isso que é uma coisa perigosa se apaixonar pela pessoa errada Camila e eu prometemos colocar nosso casamento em primeiro lugar e nossa família em primeiro lugar e prometemos confiar um no outro para que cada um fizesse isso do seu jeito sabe o que você precisa fazer com um nível de confiança como esse quando alguém diz confio tanto em você que permito que guarde segredos de mim você precisa valorizar até o fim e precisa ter em mente todos os dias a sorte que teve por ganhar esse voto de confiança então o Gary no livro ele é esse amigo de infância da Camila e tal e que na série é o Ed já mostrou no início da série a Camila e o Ed sendo amigos próximos de infância já se conhecendo e a gente ficou meio ok ele provavelmente vai ser o o Gary e faz pra mim sei lá foi sério eu acho que eu arrisco dizer que foi a melhor mudança pra mim da série foi o Ed ter esse papel de antagonista do Billy porque o Billy não é mocinho o Ed não é mocinho e os dois meio que acabam tendo um papel de antagonistas mesmo sabe um do outro e eu gosto eu gostei muito dessa alteração porque o Ed no livro ele nunca conseguiu entender o Billy ele odeia o Billy desde o início ele odeia o Billy e nunca é isso que tipo a Elson a Rose falou era de graça no livro então não era de graça no livro era porque ele convivia com o Billy e ele não queria ele não aceitava que a banda fosse sempre o que o Billy ditava e acabava sempre sendo porque o astro do rock quem tinha todo aquele que era o Billy não era ele então por um lado dele Freud explica ele queria sim ser um pouco mais queria ter um pouco mais daquilo pelo ego dele também queria um pouco mais do do holofote que o Billy tinha mas ao mesmo tempo ele sabia que ele não teria como fazer isso naquele momento porque ele não tinha como competir sabe com ele naquilo então o que que ele pegava ele pegava várias migalhas no livro e que ele já não gostava de ter que lidar com e foi juntando foi juntando até virar a bola de neve que virou na turnê de Aurora sabe porque na turnê de Aurora ninguém mais se suportava a banda acabou todo mundo já sabe disso mas ninguém sabe o que aconteceu de fato aí vamos lá eu gostei muito dessa mudança desde o início eu já falei pra vocês que eu amei mas agora eu tô muito meu Deus eu tô muito fã dessa mudança e do fato do Ed tá tendo esse tipo de papel sabe porque eu acho que é um negócio que sei lá eu gostei muito e eu gostei da forma que mudaram sobre o Warren eu acho ele parecido eu achei que eles amenizaram muito da personalidade dele na série porque ainda mais relendo como eu relino há pouco tempo ele é muito detestável em várias partes do livro ele fala muita merda e na série ele é tipo engraçadão fala umas coisas machistas aqui e ali mas que o pessoal dá pra passar um pano tá ligado eu acho meio boa sabe eu acho meio sei lá nada a ver assim mudar isso na série sabe mas ok não é algo que vai mudar grandes coisas sobre o beijo do Billy e da Daisy pra mim pra mim esse beijo sempre existiu ele só não existe ele no livro porque eles não falam o que realmente aconteceu sabe pra mim esse beijo sempre existiu tipo não existe cenário de Daisy Jones and the Six onde eu tenha imaginado que esse beijo não aconteceu ou que eles não tiveram um rolo uma rola um rolo né que eles não tiveram isso sabe porque mano não sei lá eu acho muito difícil justamente pela forma com que eles falam no livro desde sempre com o que eles falam do outro desde sempre principalmente pelo final do livro sabe o posicionamento da Camila a forma com que ela lidou com isso que era um negócio que parecia ser inevitável sabe pra mim sempre fez muito sentido eu não considero porque teve alguém que comentou comenta sobre terem mudado e colocaram e colocaram terem colocado beijos de Daisy e Billy é que pra mim não foi uma mudança sabe foi só um negócio atestando o que parecia que eu já sabia desde sempre sabe porque é muito difícil você ler eu acho pelo menos muito difícil você ler e não achar que eles tiveram um rolo sabe pelo menos que seja um beijo qualquer coisa mas que teve alguma coisa física teve sabe porque é muita intimidade é muito conhecer um do outro é muito é muita pisada em ovos no próprio documentário pra falar um do outro meio que na série foi só uma confirmação parece do que a gente já sabia sabe enquanto enquanto leitor e assim eu não sou uma pessoa que gosta dos dois juntos eu já falei isso pra vocês já falei isso várias vezes eu não chipo nem nada disso eu acho que os dois só fazem mal um pro outro sabe mas existe uma química inegável é óbvio é óbvio eles trabalham muito bem juntos eles sabem fazer isso muito bem juntos eles são magnéticos como é descrito no livro é óbvio isso só que não é porque isso existe todo esse sentimento todo esse magnetismo existe que eles são pessoas boas pra viverem uma com as outras sabe seria extremamente destrutivo na minha opinião então é muito difícil de opinar sobre o que eu sei que tem gente que é fã e ama e torce pelos dois e tal assim te recomendo uma lidinha na bíblia brincadeira mas olha sei lá eu nunca shippei os dois e sinceramente eu não shippo casal nenhum daqui do livro eu acho e na série o único casal que eu shippo mesmo de verdade é a Simone e a mulher dela eu acho que é o único casal sendo bem sincera para pra pensar agora eu gosto de Camila e Ed eu gosto muito de Camila e Ed só que eu não sei a ponto de nossa torço para ficarem juntos sabe não sei se é esse rolê todo enfim aí teve gente falando o tempo inteiro ah mas cadê a Simone porque a Daisy está se destruindo não sei o que gente a Simone nunca foi e não deve ser espero que não mostrem ela como mãe da Daisy sabe ela é minha mãe não mãe da Daisy ela é amiga a melhor amiga da Daisy e a Daisy tem a vida dela a Simone tem a vida dela a Simone estava tentando a vida dela no disco lá e ela foi para Nova York justamente por isso então tipo assim sabe a gente vai ver agora se nessas férias da Daisy vai ser fiel ao livro né se vai ter o lance todo do príncipe ai eu passo mal com o negócio do príncipe e se vai ter o rolê da Simone eu espero que tenha e que se tiver na série que a Simone seja bem assertiva em relação a Daisy não fique passando a mão na cabeça e os caralho a quatro aqui agora estou passando a intitular essa live jurídico Camila Dunn e Ed também porque eu sou do jurídico Camila Dunn já que ela escolheu o Ed para dar um hum de vez em quando também vou ter que adotar a Lully não é brincadeira eu acho o Ed real muito parecido com o Billy e eu acho que a gente só não tem essa impressão tão negativa dele porque justamente ele não tem o tempo de tela que o Billy tem ele não tem o holofote que o Billy tem porque ele seria igual creio eu sabe inclusive um minuto gostaria de estar deixando aqui que agora não apenas o pai vai aparecer mas esse aqui também tá cara eu sei o povo é muito idiota né velho pai é quem cria é isso eu tô muito em choque definitivamente o melhor episódio até agora muita coisa aconteceu e tô num surto absurdo obrigado por proporcionar essa live mano é muito louco ver é a primeira vez que eu vejo uma série com vocês tipo aqui e que a gente tem esse momentinho e é muito massa né porque é muita gente vendo junto é muita opinião que a gente consegue conversar sobre lá no discord vocês continuam conversando até quem viu antes também comenta lá no discord depois reassiste aqui é muito bom tô amando tipo fazer isso amando de verdade mesmo são quantos episódios são 10 semana que vem sexta-feira às 7 horas estaremos aqui novamente a gente vai assistir ao episódio 7 e 8 e na semana consecutiva a gente vai assistir ao nono e ao décimo a série trouxe mais complexidade pra história do livro tem coisas que eu nunca teria pensado sim e é uma coisa que quando tá no audiovisual precisa precisa ter sabe não que eu não ache o livro complexo eu acho ele sim complexo ele tem muitas camadas mas às vezes como depende apenas da imaginação do leitor complicado falar o que é o complexo até que ponto ele vai ser complexo porque depende da nossa imaginação grande parte do livro na série não na série tá ali colocado e é isso você imaginou uma coisa no livro tudo bem mas se não tá lá você imaginou a sua história porque o que aconteceu mesmo tá ali sabe é um negócio tipo aceite eu fico maluca com isso eu realmente eu fico maluca exato no livro são eles contando então o narrador não confiável a gente já tá cansado de saber que narrador não confiável é isso é isso você tem que ler tudo sabendo que você está lendo de um narrador não confiável sabe é bom até citar agora porque eu falei de euforia no início da live também tem isso né em euforia a Ru não é uma narradora confiável e é isso tem muito o que fazer tem esse aqui também viu gente ó gostaram mas enfim gente como sempre quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora muito obrigada pela presença pela confiança vejo vocês lá no discord nas minhas redes e na próxima live também beijo gente beijinho tchau 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 Legenda Adriana Zanotto